O canal tá de volta, tentando voltar com engajamento, então peço a colaboração de vocês pra comentar, curtir e também, se possível, compartilhar aí nos grupos do WhatsApp que vocês estiverem participando, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre as informações, primeira delas, que é sobre Jardiel, o centroavante, destaque da Copinha, centroavante, matador nato, artilheiro, está com seu contrato renovado com o Grêmio e estará indo para Ijuí para jogar contra o São Luís nesta quarta-feira pela Recopa Gaúcha. Lembrando que Renato não estará presente, vai estar um time reserva, né, meio misto por lá, porque os titulares vão ficar treinando em Porto Alegre, beleza? E a outra informação, que é uma informação muito pertinente a nós, que é sobre aí um dinheiro que entrará nas contas do Grêmio. Um dinheiro altíssimo, que ajudará inclusive o Grêmio a contratar ainda nessa janela que vai até o dia 7 de março, onde o Grêmio pretende contratar um zagueiro, que é o que ficou faltando nessa janela. Um zagueiro a nível titular. E como o Grêmio vai conseguir fazer isso? O Grêmio já está conversando, né, com algumas pessoas, com alguns jogadores, empresários, estão se movimentando. E também, referente ao dinheiro, que o Grêmio deverá receber. Exatamente, o Grêmio deve receber uma bolada. Ainda, nesta temporada. Mas, como assim, Notheng? Que bolada é essa? Vou explicar para vocês o que está acontecendo, beleza? Porque é o seguinte, vai entrar um valor, não somente para o Grêmio, mas para outros clubes também, por conta dos direitos de transmissão da Rede Globo. Tá, mas tem gente que ainda está com dúvida, como assim? Vamos lá. As conversas entre a Globo e os clubes da Libra, que é a liga nova que o Grêmio faz parte, estão, então, conversando sobre os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. E o que isso significa? Na mesa está uma promessa da emissora de adiantar 650 milhões de reais para o bloco econômico no ato da assinatura. Mas, para que esse negócio saia, o Corinthians e o Santos precisam definir a sua permanência no grupo, porque estão ainda com esse empecilho, né? Se vão ficar na Libra ou não. Então, esse total corresponde a 10% do acordo de 5 anos para a transmissão dos direitos entre 2025 e 2029. No momento, o valor encaminhado é o de 1,3 bilhão por ano, ou seja, 6,5 bilhões de reais pelo ciclo. Então, deste bolo, 3% seriam destinados para as equipes da Série B, que daria em torno de 19,5 milhões de reais. E os outros 97% seriam divididos aí entre formas iguais, não é um clube recebendo mais do que o outro, em formas iguais para Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro, Bahia, Vitória e Santos, contando que todos estivessem no Brasileirão da Série A. Ou seja, seria cerca aí de 63 milhões de reais para cada um dos clubes aí, que seriam, então, descontado dos 40% da parte igualitária na divisão anual feita entre os participantes deste bloco. Além disso, os times ainda receberiam os outros 60% correspondentes à audiência e à classificação no Brasileirão. que seriam variáveis ano a ano, ano a ano, de acordo aí com o desempenho de cada um. E sim, seria de acordo com o desempenho. Mas aqueles 40% seriam de formas, de forma iguais. Beleza? Então, o acordo depende apenas de Santos e Corinthians para ter esse contrato assinado com a Rede Globo e entrar aos cofres do Grêmio e de outros clubes este valor milionário ainda neste primeiro semestre. Beleza? Gurizada! Deixa o like, te inscreve no canal e não te esquece, bora que bora compartilhar bastante o vídeo para o engajamento voltar. Tamo de volta, voltando aos poucos. Valeu, um abraço. Fui!